Nota de Gabi Mas está faltando sentimento e calor Essa paz já contentei ficar, te conquistar Não te deixar, mas não deu certo O seu amor me enganou Feito miragem no deserto Foi só um sonho, mas lhe proponho Nunca mais me esquecer Eu estou saindo, mas amo você Que pena tudo terminar assim Depois de tanto amor que a gente fez E se meu coração mandar em mim A gente vai te amar mais uma vez É um prazer ter aqui conosco Eu não queria dividir em dois o meu e o seu coração Mas está faltando sentimento e calor Essa paz já contentei ficar, te conquistar Não te deixar, mas não deu certo O seu amor me enganou Feito miragem no deserto Foi só um sonho, mas lhe proponho Nunca mais me esquecer Nunca mais me esquecer Estou saindo mais por você Que pena tudo terminar assim Que pena tudo terminar assim Depois do seu amor Depois do seu amor que a gente fez E se meu coração mandar em mim A gente vai se amar mais uma vez 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 Que pena tudo terminar assim Amém